Então vamos no lugar que eu falei que antes que não era pra ir, que agora eu falei que é pra ir, porque a gente vai. E voltamos aqui com o Guacamille. Acabei de ganhar a barrigada anfibia. E agora vamos ver o que a gente encontra aqui. Bem-vindo, é aqui que eu moro com a minha coleção de barris sobre a segurança do bar. Olha que legal, ele tem uma coleção de barris. Muito legal, vamos destruir todos. Não, um bambolê de barril. Hã? Bambolê de barril? Não, Splinter Face do barril. Não, o grande fundo redondo. Ele dá nome pros barril. Kevinzinho, barrilzinho. Tem mais? Desvantagem. Perderam a coleção inteira. Vantagem. Hora de recomeçar. Ok. Pelo menos ele é um cara muito positivo. Tá um pouco lento isso aqui, né? Pera aí, vou tentar arrumar rapidão. Aí pessoal, voltamos. Agora tá melhor. É, vamos ver. Pra onde a gente tem que ir? Nossa, é tipo um labirinto aqui, mano. Tá, vamos tentar ir pra baixo. Viu? Eu manjo. Geralmente, quanto mais pra baixo, mais segredos a gente encontra. Bom, mano, se tiver... Tipo, isso aqui parece ser o comecinho do jogo. Mas com esses esquemas de destruir as coisas e tal, com um ataque diferente, dá pra ter vários quebra-cabeça legal depois. Vamos ver se é isso que acontece, ou se eles usam o potencial do jogo inteiro, né? E aí, cara? Decidi me tornar um caçador de tesouros amador. Eu tinha visto encontrar alguma coisa. Ok. É isso? Não tem missão? Tá bom. É, pra quem não lembra, a gente tá indo pro deserto caliente. Atrás do... Do fuça de fogo. Vamos lá, então. Isso não parece um deserto. Busted Bill. Ai, meu Deus. É tipo... Nossa, mano, pera, eu não consigo... Mano, e se eu chupar cabra voando? Eu vou morrer. Não tem como. Como é que eu vou enfrentar aquele carinha no chão se ele não sai? É, eu morri. Que bosta de vida, mano. Cadê o chupar cabra? É, não dá pra fazer nada, mano. Bela bosta. E esse bicho me mata. Ah, eu vou sair correndo, mano. Se foda. Já... Já virou palhaçada, já. Olha o Donkey Kong. Mais ou menos. Oh, oh. Vamos lá. I... Ixi, eu me prendi... Atrás do Cactus. Da hora. Porra, mano. Já tá... Já tá ficando complicado esse jogo. Já é... Já tá muito difícil, já. Ah, posso jogar o carinha também. Da hora. Granada, mano. Pinhata. Já tô com bastante dinheiro. Dá pra comprar alguma coisa. Olha, é um Cactus Air do... Do Final Fantasy. Tá, eu errei o combo, mas agora vai. É, era exatamente isso. Quando eu tava falando que não dá pra desviar dos ataques de fogo. É quando esses carinhas ficam vermelhos. Ok. Vou dar uma bicicleta. Muitos super campeões. Não, não vou mais. Mano, esse Chupa Cabra tá... Tá foda, velho. Aê. O Chupa Cabra tem bastante vida. Vamos lá. Tá, não vou quebrar aquilo ainda. Porque eu tô procurando segredos. Ô... Bosta. Agora, velho. Não dá pra parar na parede, né? Ok. É... Vamos subir ali, então. Onde eu não... Eu tentei não subir. Parco. Opa. Só um minuto. Muito difícil, essas plataformas. Olha que legal, mano. É tipo... Não sei se dá pra perceber o efeito de luz. Tá vendo? As plataformas vão fazendo sombra atrás. Muito louco isso. Opa. É, eu acho que eu não... Não tem como eu ir ali, não. É. Deixa pra depois. Então vamos no lugar que eu falei que antes que não era pra ir. Porque agora eu falei que é pra ir, porque a gente vai. Era aqui? É. Vamos lá. Vamos descobrir o que tem por aqui. Ah, era por isso que eu não tava conseguindo enfrentar esses carinha lá na parte de cima. Agora, agora faz sentido. Tinha que fazer isso. Ok. Eu tô esquecendo de... Ah, agora eu acho que dá pra pegar aquele baú que eu não tava conseguindo pegar. Tem um chupa-cabra ali. Choriu. Ó. Nossa, hein. Essa foi bonita pra caralho. Ah, você fica invencível quando você agarra os caras. Isso ajuda bastante. Bom saber. Oh, droga. Não tinha que ter carinha que atira, velho. Não é Mega Man isso aqui. Isso aqui é porrada, velho. Eu tinha que aprender uns golpes de atirar também. Senão fica injusto. Só mais um pedaço de coração e a gente consegue. Vamos lá. Vamos para as derecha. Um, dois, três. Um, dois. Barrigada. E joga um no outro. Um, dois. Sobe. E joga no chupa-cabra. E dá um choro e o quentos ele cair. E dá uma barrigada. É, não dá. Barrigada podia recuperar mais rápido, né? É, tá vendo? Ele fica um tempinho esperando no chão, né? Ia dar para fazer uns combos bem menos bonitos se não fosse isso. Ô, bosta. Joga, né? Não. Eu não consigo pegar, mano. Agora sim. Vai. Não. Aí. Ah, já enjoei. Já disse o chupa-cabra, mano. Ó, suplex. Aí sim. Vamos lá. É, já esqueci o que a gente estava fazendo. Procure o fosso de fogo no deserto, ok? Eu estou esquecendo toda hora. Quanto tem dinheiro? 1.500. Dá para comprar um pedaço de vida para eu ganhar mais vida? Dá. Eba. Chapa-holic. Vamos lá. Vai, caralho. Aí, fode, hein? Eu posso cancelar isso naquele ou vou ter que morrer uma vez? Ah, eu posso. Que da hora, velho. Muito louco. Quero nem ver como vai ser os quebra-cabeça mais difíceis, mano. Vai ser foda. Esses espaços pequenos, mano. Eu vou ganhar alguma habilidade para poder passar ali. Nossa, agora eu tenho que usar o golpe certo no inimigo certo. Shoryuken é o vermelho. Barrigada é o verde. E a cabeçada deve ser o amarelo, é isso? Espera carregar o negócio todo. Nossa, carrega muito lento isso. Minha barra de estamina. Cabeçada. Ah, que da hora, mano. Eu não sei o que eu fiz ali. Ok. Isso vai ser muito difícil depois. Se começar a aparecer tudo ao mesmo tempo. Acho que é um lugar bom, rapaz, né? No próximo episódio de Javacamele, a gente vai encontrar o Fosso de Fogo e apagar a cara dele com porrada. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho